E aí, Taverneiros, tudo bom? A história de hoje tá muito legal. O protagonista, no começo aqui da história, é aquele protagonista um pouco bobão, um pouco gado. Mas ele vai ter uma mudança muito grande, galera. Ele vai evoluir bastante, então acompanha aí essa história. A história começa nos apresentando ali o protagonista em seu trabalho. Ele parece ele tá apaixonado pela sua colega de trabalho, e ele fica encarando ela o tempo todo. Enquanto ele observava a moça, a colega dela com quem ela estava conversando, percebe, e então ele acaba disfarçando. Vamos assumir que o protagonista é aquele tipo de pessoa tímida, muito tímida e sem confiança. Ele fica ali com a barba sem fazer, o cabelo todo bagunçado, e isso acaba afetando a sua autoestima. Indo embora pra casa, ele lembra da vez que saiu com seus colegas de trabalho. Eles ficavam zoando porque ele nunca tinha tido uma namorada. Zombavam de sua aparência e diziam que ninguém ia querer namorar com ele porque ele não era bonito e não se cuidava. E isso acabava piorando ainda mais a sua autoconfiança. Ele dizia que ele não queria namorar, mas no fundo galera, ele queria realmente uma namorada. Era tudo que ele mais queria. E ele era profundamente apaixonado pela sua colega de trabalho. Nesse instante, enquanto ele voltava pra casa, ele vê ali uma mulher brigando com o rapaz na esquina. O cara tenta ameaçar a garota, mas ela sai correndo em direção ao protagonista tentando se defender. Ela grita falando pra ele chamar a polícia, mas ele fica ali paralisado olhando fixamente pros opais dela. Então ela continua gritando e o protagonista não sabe como reagir. Então o cara ali, ele começa a ameaçar os dois, dizendo que ele não tem medo de matar e de ser preso. Então ele pega uma garrafa de vidro, quebra e começa a ameaçar os dois. No entanto, nessa hora, ele é tão idiota que ele acaba torcendo o tornozelo e cai acidentalmente cortando a perna do protagonista. O Prota, galera, ele chama Sr. Kang. O cara, ele fica assustado e diz que só queria passar um medo, que foi um acidente. Então ele sai correndo dali. A moça, ela fica preocupada com o Prota e pergunta se ele não quer ir pro hospital. E o Sr. Kang, como ele é tímido, ele não diz nada e fica apenas ali encarando ela e acaba ficando até vermelho de emoção. Ele percebe também que as pernas dela tá à mostra e ele acaba fazendo um comentário sobre isso sem querer. E a moça fica sem entender o que que tá acontecendo. Ela diz que a roupa dele tá suja de sangue, então ele precisa tirar pra que ela lave e ela ordena que ele ranque ali as calças. Ele dá um grito dizendo que ele mesmo lava e ele fica ali olhando pra ela sem dizer nada porque ele tem muita vergonha. A garota se pergunta se ele é algum tipo de maníaco. Então ela se levanta e diz que ele não vai mudar de ideia mesmo, então ela vai embora. E o Prota segue pra casa mancando. Já no dia seguinte, quando ele volta pra sua casa, no mesmo local, no mesmo horário, ele encontra alguns mafiosos naquela mesma esquina. Ele acha estranho ter esse tipo de pessoa ali perto de sua casa. E quando ele entra em seu apartamento, ele nota que a mesma mulher da noite anterior está lá dentro de sua casa. Então ele congela ali de susto e quase morre. E antes que ele grite, ela tampa ali sua boca dizendo pra ele ficar quieto. E os mafiosos ficam ali rondando do lado de fora. E ela ainda com a mão na boca dele, nota que a ameaça ali foi embora. Então ela tira a mão de sua boca. Nesse instante, ela percebe que o Sr. Kang ficou um pouco, digamos assim, animadinho. E ele fica ali vermelho e soa no frio. Então ela dá uma leve risada. Ela pergunta se ele mora ali. E ele diz que sim. Então ela pede pra poder usar o banheiro em sua casa. E ele, sem escolhas, acaba aceitando. Ela pergunta se ele mora sozinho. E o Sr. Kang acaba confirmando, dizendo que sim. Então ela diz que aqueles caras lá fora são assustadores. E que se o Prota não tivesse ajudado ela, ela estaria ferrada. Ela vai até o quarto dele e ele pergunta o que ela pretende fazer lá. Ela diz que, como ele ajudou ela a se esconder, agora ele tá no mesmo barco que ela. Ela pergunta se ele tem alguma roupa ali pra emprestar. Algo que seja mais confortável. Então ele vai logo correndo e pega uma roupa bem larga pra ela se vestir. Ele fica sem reação. E ela diz pra ele sair logo dali que ela precisa se trocar. Então ele se toca e sai correndo. Ela acha ele bem engraçado e então dá uma risada, dizendo que ele é um otário. Enquanto ela se troca, o nosso Prota aí, meio espertinho, ele tenta espiar pela janela. Mas quando ela se vira, ele se disfarça rapidamente. Quando ele volta pro quarto, ela já tá dormindo, toda estirada ali na cama, bem desengonçada. Ele fica ali encarando a barriga dela e parece que ele nunca viu uma mulher daquele jeito. Então seu coração começa a bater mais forte e ele fica nervoso. Ela se vira pro lado e pede pra ele apagar as luzes. Nessa hora, ela diz que o sutiã dela tá desconfortável. Então ela tira e joga no chão. O Prota, ele fica embasbacado ali se perguntando o que ele deve fazer. Se aquilo é algum sinal que ela deve tá dando pra ele. Mas ele acaba resolvendo deixar pra lá e vai embora. E lembrando que eu criei uma chave Pix aqui pro canal. Então se você quiser ajudar o canal com qualquer quantidade, fique à vontade. Pode ser um real, dois reais, qualquer valor já ajudaria bastante. Eu tô precisando comprar equipamentos melhores pra fazer mais vídeo aqui pra vocês. Então a ajuda de vocês é bastante necessária. Já no outro dia, lá no trabalho, a colega de quem ele tem interesse diz bom dia pra ele. E ele fica todo emocionado. Enquanto ele comemora ter recebido um bom dia dela, as outras colegas de trabalho dele falam mal e fica cochichando, dizendo como ele é esquisito. E ele ignora tudo isso. Já à noite, voltando pra casa, ele percebe que a mulher ainda está lá. Seus sapatos estão jogados ali na entrada. Quando ele entra em sua casa, ele percebe que ela tá saindo do banho sem roupas e sem maquiagem. E ele acaba não reconhecendo ela e dá um grito. Ela xinga dizendo que não mudou nada sem maquiagem e chama ele de feioso. Então ele pede desculpas. E vemos aí então como que uma maquiagem muda uma mulher, né galera? Mais tarde, eles conversam no terraço do prédio. Ela fala pra ele fazer mais barulho quando chegar em casa. E ele retruca dizendo que a casa é dele. Horas essa. Ela pergunta se ele não tem namorada. E mesmo sem ele responder, ela já sabe a pergunta, né? De certo, um cara desses ia conseguir namorar alguém. Então ela ali se apresenta dizendo o seu nome. O nome dela, galera, é um pouco difícil, então eu vou mudar pra Ana. E ele se apresenta ali tremendo todo e diz que seu nome é Kang. Então estendem a mão ali e se cumprimentam. Ela pensa que vai ser bem tranquilo morar ali junto com ele, porque ele parece ser bem inocente. Então vai ser uma boa ficar ali nesse apartamento. Enquanto isso, ele treme ali que nem um bambu verde. Ela diz, galera, que ela tem 29 anos e ele tem 35. Então ela pergunta se ele tá com fome e diz que vai preparar um jantar. E ele retruca ali perguntando se ela não vai embora pra casa dela. Horas essa, né? Chega ali, já vai morando, já vai tomando banho, fazendo comida na casa dos outros. E ela conta que pegou dinheiro emprestado ali com os agiotas. E que aqueles caras de ontem lá, tá cercando a casa dela. E se ela voltar pra sua casa, ela vai acabar sendo morta. E ela precisava de dinheiro pra poder pagar a cirurgia de sua mãe. Então o Proto, ele diz que sente muito e que ela pode ficar ali até resolver tudo isso. Então ela fala pra ele tomar um banho, que a comida vai ser por conta dela. No final das contas, a comida que ela ia preparar era miojo. Que era a única coisa que ela sabia fazer. Então ela pergunta se ele tá incomodado com alguma coisa, porque ele fica bufando ali toda hora. Ele continua encarando ela ali e sem querer acaba dando uma risadinha sacana. Dizendo que maravilha, vocês já sabem pra onde ele tava olhando, né galera? Então ela percebe o que ele tava vendo e comenta que ele quer ter uma namorada, mas não consegue porque ele não é confiante. E essas palavras atingem cheio o coração dele. Então ela pergunta se ele tá interessado em alguém. E ele, envergonhado ali, fica sem responder. Então ela chama ele de imbecil e pergunta de novo se é alguém do trabalho de quem ele gosta. Ele comenta que sim e que por ser tímido ele não consegue chamar ela pra sair e nem falar que gosta dela. Então ela pede pra ele contar tudo sobre essa garota. E ele fica novamente sem reação. E ela fica brava falando que é pra ele ao menos tentar conversar com ela. Então ele tenta falar, mas não consegue. Então ele diz apenas algumas informações. Ela diz que vai ajudá-lo a conseguir uma namorada. Desde que ele permita que ela more ali por algum tempo. Ela se propõe, galera, a transformar ele em um novo homem. Em um novo pegador de mulheres ali no escritório. Ele acaba entendendo errado essa ideia e começa a achar que ela se apaixonou por ele e quer se casar. E ela nega, dizendo que ele tá louco. Como ela não pode mais voltar pra sua casa por causa dos agiotas, os mafiosos. Ela terá que ficar ali no apartamento do Prota por algum tempo. E como ele já tem 35 anos, é difícil que uma pessoa dessa idade conseguir uma namorada. Pois a maioria das pessoas já tá casada ou tá num relacionamento sério. Por isso ela vai ajudá-lo a se transformar em um novo garanhão. Então ela começa a ficar empolgada, começa a falar várias coisas e faz uma pose maneira, bem animada. Mas ele não reage e ela acaba ficando até sem graça. Ela se apoia ali na mesa e acaba derrubando o macarrão ali em sua roupa. Ela corre pro banheiro pra tomar um banho e ele começa ali a limpar o chão. Então ela pede algo pra se vestir e acaba colocando outra roupa dele. Mais tarde, ela chega ali com essa nova roupa reclamando que ficou um pouco grande, que ela quer uma menor. Ele pede desculpas, dizendo que aquela roupa é velha e acabou ficando esticada. Então ele traz uma nova camiseta pra ela. Ele diz que essa nova camiseta tem um tecido mais grosso, então ela pode ficar tranquila e que não vai ficar nada à mostra. Ela acha estranho ele falar isso, então ela pede pra que ele saia pra ela poder se trocar. Enquanto ele espera ali no terraço, ele sente a tentação de dar uma espiadinha de novo. Mas quando ele vai tentar espiar, ela percebe e soca a cara dele, dizendo que se ele fizer isso novamente, ele vai tá morto. No outro dia, de manhã bem cedo, ele vai até o quarto dela e a vê dormindo. Seu coração começa a bater mais forte de emoção ao vê-la deitada, então ele simplesmente pega um lençol e a cobre, e volta a dormir. Ela acorda e pergunta que ele ainda tá dormindo, dizendo que tem muito trabalho a fazer. Ele reclama, dizendo que é sábado e quer dormir até mais tarde. Ela diz que não, pois eles precisam comprar algumas coisas, e pede pra ele se arrumar. Ela acaba pegando emprestado alguns equipamentos de barbearia ali perto, e começa a cortar o cabelo dele. Ela corta bastante, mas parece não resolver muito, porque ele tava bem, bem acabado. Enquanto isso, ele fica encarando ela, e ela pede pra ele parar de fazer isso. Ela pede então pra ele fechar os olhos, pois vai cortar a sua franja. Ao terminar, ela diz que algo deu errado, porque ele continua feio. Então ela passa mais alguns minutos ali, dando alguns retoques, e diz que finalmente descobriu o problema. Era o seu penteado. Ela dá uma nova olhada ali, e ele continua feio. Então ela diz que talvez deva passar um pouco de gel pra poder resolver. Ele toma um banho rápido, e passa um pouco de gel em seu cabelo. E ela diz que agora sim, ele parece uma nova pessoa. E ele retruca, dizendo que antes ele devia parecer um monstro, pra agora tá um pouco melhor, né? Então eles saem pra comprar roupas novas. Ela se troca e passa uma maquiagem. E ele fica encantado como ela fica diferente quando ela tá produzida. Ela realmente fica muito linda. Ela pergunta o que ele tá encarando ela, e ele fica nervoso, pois ele tá achando ela muito gata. Ela percebe que ele fez a barba, e menciona que ele ficou bem mais bonitinho assim. Então ela agarra o seu braço, e ele começa a tremer. E eles vão até na loja. Todas as pessoas ali ficam encantadas com a beleza dela. E ele fica ainda mais nervoso ao perceber que todo mundo tá olhando. Ele não consegue nem se mexer. Ela diz pra ele ficar relaxado, que ninguém vai ligar de ver eles ali. Então ela pega algumas gravatas, e experimenta algumas roupas nele. Então vão montando ali um conjunto, pra ele poder usar amanhã no trabalho. Chegando em casa, eles colocam a roupa ali no chão, pra ver se tudo ficou bom. E ela diz que segunda-feira ele vai usar essa roupa. Ela pergunta se tem alguma coisa ali que ele não gostou. E ele diz que não. Então ela menciona que tem muitas coisas ainda pra ensinar pra ele. E eles começam a treinar. A primeira parte do treinamento é pra fazer ele conseguir manter o contato visual. Ela tenta várias vezes e diz que isso acontece porque ele não tem confiança. Por isso que ele não consegue encarar as pessoas nos olhos. Durante o treinamento, galera, ele fica olhando pros opais dela. E ela acha que ele tá olhando pra sua boca. Então ela fala que ele deve olhar pra sua testa. Assim, vai parecer que ela tá olhando pros seus olhos. Mas na verdade não era pra boca que ele tava olhando, não. Então após vários minutos ali treinando, ela acaba ficando sem paciência. Porque ele realmente não consegue olhar pros olhos. A outra parte do treinamento é ele se acostumar a ficar junto dela. Então ela agarra ali seu braço e ele começa a tremer que nem um bambu verde de novo. Porque ele não consegue ficar perto de uma mulher. E ela diz que ele precisa se acostumar. E a última parte do treinamento é fazer ele dormir do lado dela. Eles colocam ali algumas máscaras faciais pra melhorar um pouco a pele dele. E ela diz que se ele encostar nela, ele vai dar um soco na cara dele. Então ele fica ali paradinho sem se mover. No outro dia cedo, ela deseja boa sorte pra ele e ele agradece. Chegando lá, todos ficam surpresos achando que é um funcionário novo. A garota de quem ele gosta o cumprimenta sem reconhecer. Mas logo depois ela percebe que é o Sr. Kang. Nesse momento, ele se lembra do dia anterior quando eles estavam treinando. A Ana falou como ele deveria reagir lá no trabalho. Ela diz que quando chegasse lá, todos iriam ficar surpresos. E que era pra ele dizer apenas obrigado com um sorriso confiante. E que não era pra ele falar que tava meio diferentinho, que deu uma mudadinha. Não era pra ele falar nada disso. Mas nessa hora que ele tava cumprimentando ali no trabalho, ele acaba ficando nervoso. E diz exatamente o que não era pra falar. Mas ela volta falando que ele tá bonito. Então ele dá um sorriso e agradece daquele jeito lá. Ele fica triste por ter falado o que não devia. E começa a se chamar de babaca. Nesse instante, o seu colega de trabalho o repreende. Dizendo que ele tá se sentando na mesa do Sr. Kang. Foi então que ele percebe que realmente ele tá diferente. Que as pessoas não tão o reconhecendo. E o seu colega ali acaba ficando sem graça. Por perceber que era o Sr. Kang mesmo. Então os caras começam a tirar sarro de sua cara. Dizendo que agora finalmente ele evoluiu. Que ele parece um ser humano de verdade. E parabenizam ele por causa disso. E ele fica sem graça e não reage. Na cozinha do escritório, as garotas fofocam sobre ele. E como ele mudou. Dizendo que ele era um nerdão. Mas que agora tá bem vestido. Ele fica ali na porta da cozinha e ouve tudo que elas tão falando. E ele fica até um pouco feliz ao perceber que as pessoas estão notando a sua mudança. Nesse momento a garota de quem ele gosta aparece. E as mulheres ali na cozinha continuam fofocando. Dizendo que provavelmente ele arrumou uma namorada. E por isso que ele tá tão diferente. E que essa namorada deve ser uma nerd babaca que nem ele. Então as fofoqueiras ouvem o protagonista e a garota de quem ele gosta conversando do lado de fora. E ela pergunta se ele vai pegar um café. Mas ele fala que tá apenas de passagem. Então ela entra na cozinha e as fofoqueiras ficam todas sem graça. Elas perguntam se o Sr. Kang estava ali do lado de fora ouvindo tudo. E ela confirma que sim. Que ele ouviu tudo que elas estavam falando. Então elas não sabem onde enfiar a cara. E elas até mencionam que não falou nada de ruim sobre ele. Apenas que ele era um nerd. Elas perguntam se a garota também ouviu as coisas que elas mencionaram. E a mulher ali que o Sr. Kang gosta diz que sim. Que ela também ouviu tudo. Então elas perguntam se ela também não ficou surpresa com o fato do Sr. Kang tá diferente. E ela diz que não se importa pois todo mundo pode mudar com um pouco de esforço. Em seguida ela deseja a todos um ótimo dia e sai dali. As mulheres ali elas ficam todas sem graça. Dizendo que a crush do protagonista é uma mulher muito elegante e que evita falar mal de outras pessoas. Nesse momento a moça de quem o Prota gosta. Ela pensa que todas ali no trabalho deveriam cuidar de suas vidas. E já em casa ele chega bem animado pra contar pra Ana como foi o seu dia no trabalho. Ela tá agachada ali tentando pegar um brinco e ele fica envergonhado perguntando o que ela tá fazendo. Ela explica que o brinco caiu ali e que não consegue alcançar. Então pede pra ele poder pegar. Ele consegue recuperar o brinco e ela comemora dizendo que realmente precisava de um homem em casa. Ele pergunta se ela deu uma passada na casa dela pois estava com uma roupa diferente. E ela menciona que saiu pra fazer compras. Ela pergunta então porque ele tá tão animado. E ele conta tudo o que aconteceu no trabalho, inclusive os elogios que ele recebeu dizendo que ele tava bonitão. Então ela confirma que isso é muito bom, é uma notícia muito boa. E que agora vem o próximo passo. Que é conseguir fazer o coração de uma mulher disparar. Então ele fica parado ali prestando atenção. Ana disse que tem a melhor estratégia pra fazer o coração de uma mulher disparar. E o Sr. Kang ele não confia muito nela. E ele fica duvidando dessa estratégia. Mas então ele decide confiar no que ela tem pra dizer. Ana pergunta se no escritório tem aqueles velhos sem vergonha que ficam pedindo pras moças mais novas trazerem o cafezinho ali pra eles. O Prota se lembra muito bem do Sr. Song e ele faz exatamente isso. Nesse instante ele deveria se levantar e correr pra buscar o café no lugar da mulher do qual o chefe lá havia pedido. O nosso herói faz exatamente isso. Mas quando ele chega lá, a moça acha ruim por ele ter feito o café no lugar dela. Essa mulher havia imaginado que o Sr. Kang tava tentando puxar saco do encarregado. E por isso ela decide ela mesmo fazer. Mais tarde essa mesma moça fica fofocando com uma outra funcionária. Dizendo que o Sr. Kang tentou bajular o chefe. E ainda fica fazendo uns comentários maldosos. Dizendo que ele tá se achando só porque ele mudou um pouco ali a aparência. E agora as pessoas deram um pouco de atenção pra ele. Essa outra moça até diz pra não serem muito legal com ele. Pois ele acabaria achando que elas estariam dando em cima desse rapaz. A Nain, que é aquela mulher que o nosso protagonista gosta. Tava no banheiro e acabou ouvindo toda essa conversa. E ela até menciona que essas mulheres são fúteis. Nesse instante o Sr. Kang acaba chegando de uma viagem de treinamento. E ele é o funcionário mais popular do escritório. Por ser muito bonito e charmoso, as mulheres são apaixonadas por ele. E os caras ali ficam tentando puxar saco só porque ele é popular. Ele parece gostar um pouco da Srta. Nain. E ela até dá uma atenção exclusiva pra ela. Esse Sr. Kang é realmente muito popular. E todo mundo fica ali perguntando como que foi a viagem dele. Nesse instante ele percebe que o Sr. Kang mudou o visual e vai até lá conversar com ele. O Kim disse que não reconheceria o nosso herói caso encontrasse ele na rua. E até tenta ser gentil com o Prota, dizendo que eles deveriam se conhecer melhor, já que entraram no mesmo dia nessa empresa. Ele começa a agarrar o braço do Kang como brincadeira, chamando ele pra tomar um café. E nesse instante aparece uma mulher com alguns arquivos pedindo pro Sr. Kim dar uma conferida. Quando a garota vai entregar os documentos a ele, ele acaba deixando cair no chão, causando um grande transtorno. Eles se agacham pra pegar e nesse exato momento o Sr. Kang fica olhando ali pros opais da garota. E ela percebe na mesma hora. Com isso ela fica um pouco brava e pergunta pra onde que ele tava olhando. E bastante sem graça, o nosso Prota fica ali dizendo que tava só pegando os papéis mesmo. A gente já vê que o Sr. Kim é um pouco mal intencionado e ele fica achando graça do que aconteceu. O clima ali fica bastante tenso, então o rapaz dá uma desculpa dizendo que vai olhar aqueles arquivos e depois vai passar análise pra ela. Nisso a garota vai embora fazendo cara feia pro nosso herói e ele fica ali todo acanhado no chão. O cara metido vai embora dizendo que vai tomar um café uma outra hora com o nosso Prota. E ele fica pensando o porquê que o Sr. King teria que ter nascido com aquela aparência, com aquela altura e com essas habilidades. Fora que ele era de uma família rica, então ele era basicamente um homem perfeito. Ele era bonito, popular e até os diretores ali da empresa gostavam dele. Basicamente esse cara aí tinha tudo o que o nosso herói gostaria de ter, exceto pela educação. O Sr. Kang ali diz que o King é um pouco enxerido e que por isso o Kang não gostava muito dele. Ele conta tudo o que aconteceu pra Ana e ela fica dizendo que esse cara é um babaca e até pergunta o porquê do Sr. King não gostar do Kang. O nosso herói achava que ele tinha derrubado aquelas folhas no chão de propósito, como uma armadilha. E na verdade todos do escritório ali não gostavam dele e o nosso Prota sabia disso, então ele achava que tudo que estava acontecendo ali era os funcionários conspirando pra tentar sabotar. A Ana fica surpresa porque ele fala tudo isso de uma forma bastante simples, como se ele não se importasse muito. E mais tarde, depois do expediente, os funcionários do escritório tinham ido até um bar pra beber um pouco. Porém, nenhum deles havia convidado o nosso herói e por isso ele não compareceu, sendo o único do escritório que não foi. As mulheres ficam caidinhas por esse cara convencido e os outros funcionários decidem ir embora, pois amanhã eles tinham que acordar cedo pra trabalhar. O King corre até a Nain pra poder entregar um doce a ela, dizendo que isso vai ajudar a recuperar as forças porque ela tinha bebido bastante. As outras garotas ficam com ciúmes e pedem pra ele dar um doce pra elas também e ele acaba entregando. Ele parecia gostar bastante da Nain, mas ela não dava tantas brechas assim pra ele e por fim ele acaba ficando com uma garota de cabelo curto, já que ela parecia ser apaixonada por ele. E o nome dessa garota é Samanta e ela pede ali pra tomar uns drinks com ele um pouco mais e os dois acabam indo. Voltando pro apartamento do Kang, ele conversa ali com a Ana sobre esse folgado do King. O Prota acha que ele faz de tudo pra poder implicar com ele, porém a Ana disse que ele não tá com essa bola toda e que ele tá se achando importante demais. Nesse instante o celular dele toca e a Ana pega pra ver de quem é a mensagem. Era um SMS da Nain e o Prota ele fica todo empolgado ao saber que recebeu a mensagem dela e sai correndo pra conferir. Ela tava perguntando o porquê que o Sr. Kang não foi junto ao bar ali com os outros colegas e disse que espera vê-lo numa próxima oportunidade. A Ana fica pensando o porquê dessa garota ter mandado uma mensagem pra ele a essas horas da noite e começa a pensar que ela é uma piriguete e que só quer se aproveitar do coitado do Sr. Kang. No outro dia cedo vemos que a Samanta dormiu com o King e ela tava se arrumando pro trabalho. Relações com funcionários da mesma empresa são proibidas, ainda mais do que havia acontecido com funcionários anteriores. Então por isso eles precisavam fingir que nada aconteceu. A Samanta diz que tá tudo bem e que não vai chamar a atenção ali na frente dos outros e que vai referir ao Sr. Kim pelo primeiro nome só quando eles estiverem a sós. Ela termina de se arrumar então vai embora e vemos que um dos seus amigos ali, o amigo do Kim, ficou sabendo que ele ficou com a Samanta e até manda mensagem ali dizendo que ele é um cara sortudo. O Kim fica em dúvida de como agir na empresa já que ele não gosta da Samanta, mas sim da Naim. No outro dia a Ana vai até o escritório do Sr. Kang toda produzida e ao andar na rua todos param pra poder ver ela já que ela é muito bonita. Ela fica procurando ali o contato do Kang em seu celular e quando vê ela liga pra ele perguntando se já tá na hora do seu almoço porque ela tava lá do lado de fora esperando ele. Ao sair ele fica chocado pois ela realmente tava muito bonita e ela vai correndo até em sua direção e segura os seus braços. As pessoas ali em volta ficam com ciúmes do Sr. Kang já que ele parecia seu tipo de cara que não conseguiria uma garota desse nível. Ela faz bastante escândalo chamando a atenção de todo mundo e até mesmo a Naim vê aquela cena e fica encarando por alguns segundos enquanto as amigas dela se perguntam se aquela ali seria uma interesseira. O nosso herói percebe que a garota que ele gosta tá observando toda aquela cena e ele fica com as bochechas coradas. E a Naim se vira rapidamente como se ela tivesse ali meio que sentindo incomodada. A Ana por outro lado faz uma cara maléfica como se aquilo ali fosse o seu objetivo. Nesse instante aquele folgado do Kim junto do seu colega aparecem lá fora e ficam encarando a Ana junto do Kang. Eles decidem ir até lá conversar com ela então eles dão a desculpinha fingindo que são amigos bem próximos do nosso herói. Eles ficam se convidando pra almoçarem juntos e a Ana fica toda dissimulada ali fingindo que é simpática e o Kim diz que ele é um grande amigo do Sr. Kang pois eles trabalhavam no mesmo setor. O Kim fica olhando ali pra Ana e ele fica apaixonado pela beleza dela. A garota por outro lado diz que eles são rapazes muito bonitos e que deve ser muito bom trabalhar na empresa do Sr. Kang. Eles estão perguntando se por acaso esses dois aí são namorados e a Ana dá um sorriso bem grande dizendo que sim. E logo em seguida ela diz que é uma brincadeira e que são apenas amigos. O Kim fala que já era esperado de alguém como o Kang não conseguir namorar uma garota dessas e nesse instante a Ana fica com a cara fechada pois ela não gostou da brincadeirinha que ele fez desmerecendo ali o seu amigo. O folgado ali ele fica se perguntando se ela realmente havia fechado a cara ali pra ele e ele não acreditava nisso porque ele era muito convencido já que todo mundo ali tratava ele bem. Então ele decide convidar os dois pra almoçarem juntos e eles aceitam. Depois do almoço o amigo do Kim fica pedindo pro seu amigo passar o número da Ana já que ele havia conseguido pegar o contato dela. O Kim responde que não vai passar nem a pau e além do mais tinha sido ela que havia pedido o seu número então ela deveria estar interessada nele. Eles ficam tendo a conversa bastante sem vergonha e não pode passar a mulher do lado que eles ficam provocando elas e já dá pra ver que esses caras aí são uns lixos mesmo. Eles ainda ficam falando mal do Sr. Kang dizendo que ele não teria capacidade de conseguir uma namorada e que até ficariam surpresos se ele realmente fosse amigo dela. Mais tarde daquele mesmo dia o Kang tá bebendo refrigerante no terraço de seu apartamento. A Ana chega lá um pouco bêbada e começa a provocar ele dizendo que ele voltou a usar esses óculos ridículos e que até tá com uma cara de bobo. Ela desequilibra e começa a cair no chão mas no último instante ele aparece pra poder salvá-la e segura a garota impedindo dela de se esborrachar ali no chão. Porém ele acaba tocando em uma área que não deveria e ao perceber que ele tá com a mão dali ele a solta fazendo ela realmente cair de cara no chão. Eles começam a conversar no terraço. Ele pergunta com um pouco de ciúmes o que ela foi fazer no serviço dele e ainda questiona porque ela pediu o número de telefone do Kim e se por acaso ela tá apaixonada por ele. Ana responde que ele é um lerdo e que não entende de nada como as coisas funcionam e diz que vai dormir e que ele não deve entrar no seu quarto pois quando ela tá bêbada ela dorme sem roupas. Nisso o Kang já fica com o rosto todo vermelho porque ele é bastante gado, vocês conhecem né? À noite ele só consegue ficar pensando nisso e fica morrendo de vontade de ir até lá. O celular dela acaba notificando a chegada de uma mensagem e era justamente do Kim, aquele cara que ele detestava. No outro dia no trabalho ele tá recebendo os relatórios da Samanta e nesse instante aquele velho sem vergonha lá do Song que é o chefe do setor decide tomar um café e passa pelo corredor. Ele acaba cometendo uma atitude ali nada legal e ele fica se esbarrando ali na Samanta dando uma desculpinha de que o corredor tava apertado. Ele já tinha um histórico de ficar mexendo com as garotas e isso faz com que a Samanta se sinta bastante mal e comece a querer chorar. O Kim tinha visto tudo aquilo e decide puxar o saco do chefe ao invés de proteger a garota com quem ele tava saindo e isso faz com que ela fique um pouco decepcionada. O Kang fala que se ela tivesse se sentindo incomodada ela deveria reclamar no RH e ele até poderia ajudá-la com qualquer coisa. Porém a garota não gosta do Sr. Kang e fica desfazendo da ajuda dele e o pobre coitado fica com essa cara aí de tapado. Na cozinha ela explica pra Nain o que havia acontecido. A garota pergunta se ela gostaria da ajuda pra ir até no RH fazer uma reclamação e ela disse que o Sr. Kang também tinha oferecido pra ajudar, mas ela não tinha nenhuma prova e além do mais isso acabaria gerando bastante fofoca a respeito dela. A Nain disse que como o Sr. Kang presenciou o ocorrido, ele poderia servir de testemunha pra queixa, porém a garota não gostaria de atrapalhar o relacionamento do Kim com seu chefe e fica dando uma desculpinha ali e dizendo que não quer causar confusão. A Nain ela fica surpresa porque o Kang mesmo sendo tímido se propôs a ajudar uma garota que sequer gosta dele. Mais tarde o Kim mandou uma mensagem pra Ana perguntando se ela quer assistir um filme de terror com ele. A Ana disse que detesta filmes assim e que homens oferecem isso só pra ficar agarradinho com as garotas. E o Kim como ele é um gado manso, ele diz que também concorda com isso e que não gosta de filmes de terror. Eles passam bastante horas do dia ali conversando e ela fica fingindo que tá interessada nele. Eu não sei se vocês perceberam, mas ela só quer se aproveitar do dinheiro desse cara, pois ele é bastante rico como o Sr. Kang havia dito e como ela tá devendo pra máfia, ela precisava passar a perninha em alguém pra poder quitar essa dívida. Então ela aceita sair com ele e eles marcam de tomar um café. Ao chegarem lá, ele se esforça bastante pra puxar assunto com ela e a Ana finge cada vez mais tá interessada nesse cara metido. O celular dela toca e o Kim disse que ela pode atender à vontade. Do outro lado da linha era o Sr. Kang, dizendo que tem algo urgente pra poder contar pra ela. O Kim, ele percebe que quem tá falando na outra linha ali é um homem e ela fica brava dizendo que vai desligar o celular. E logo em seguida, o Kang liga novamente e o Kim acaba vendo o número salvo ali no telefone e isso deixa o clima um pouco tenso. Mais tarde, ela chega em casa furiosa pra saber o porquê que ele tava ligando assim sem parar. E ao abrir a porta de uma vez, ela acaba encontrando o Kang saindo do banho e ele fica morrendo de vergonha. Mais tarde, quando ela termina ali de tomar banho, ela percebe que a sua roupa íntima tava furada. E ele disse que era por isso que ele tava ligando pra ela sem parar, pois ele tinha colocado todas as roupas pra lavar junto na máquina e acabou danificando ali algumas peças. No final de semana, o Kim sai com a Samanta. O cara é bastante sem vergonha porque ele ficava saindo com várias garotas ao mesmo tempo. Eles conversam bastante, mas ele não conseguia parar de pensar na Ana. No apartamento, o Kang tá conversando com a Ana. Ele disse que tem algo pra perguntar pra ela. Ele menciona que tem um encarregado da empresa que costuma ficar mexendo com as funcionárias. E enquanto ele desabafa com a Ana, ela fica mandando mensagens pro Kim pedindo desculpas por ter saído tão rápido no encontro anterior. E esse sem vergonha fica animado ao receber as mensagens. A Samanta pergunta de quem que era e ele dá uma desculpa dizendo que era um spam. Quando o Kang termina de contar sua história, de dizer ali que o chefe fazia aquelas coisas, a Ana tem uma brilhante ideia e ela diz o que ele deve fazer. No outro dia no serviço, a Samanta recebe os relatórios pra poder entregar pro Sr. Kang e ela tava com um pouco de receio de ir até lá, pois a sua mesa ficava perto daquele chefe sem vergonha. Porém, ela percebe que aquele chefe Song não tava lá na sua mesa e decide que vai entregar os papéis o mais rápido possível. Assim que ela se aproxima da mesa do Prota, os dois percebem que aquele chefe sem vergonha tá se aproximando do local. O velho vê a Samanta e parte pra cima dela, todo sem vergonha. E ele começa a passar a mão no ombro dela. O nosso herói pega o celular e começa a filmar tudo. E aquele velho era bastante nojento. Então o Sr. Kang dá uma de bobo ali e tropeça agarrando no bolso da camisa dele. E acaba rasgando ali o bolso. Ele pede desculpas dizendo que é um desastrado. E o velho fica gritando e xingando. Mais tarde, na hora de ir embora, o Sr. Kang vai até a Samanta pra poder entregar as filmagens a ela. Porém essa garota, ela também é um pouco babaca e fica desfazendo do nosso herói, ignorando ele. Ele tava prestes a tocar no ombro da garota, pra poder chamar ela. Mas ele se lembra do que a Ana disse. Ela tinha falado que ele não deveria tocar em nenhuma mulher. Ele só poderia fazer isso se por acaso tivesse alguma intimidade. E que seria melhor chamar a pessoa até a pessoa olhar. Ou dar um leve toque ali na roupa da pessoa, mas nunca tocar diretamente. E ele faz exatamente isso. E ela se vira um pouco mais educada, perguntando o que ele quer. O Sr. Kang entrega um pendrive onde continha os vídeos. E acaba se despedindo da garota. O Kim observa toda aquela cena e fica com um pouco de ciúmes. Em um hotel, ele tá junto da Samanta. E ela conta exatamente o que aconteceu. Ele disse que o Sr. Kang não é tão inútil assim. E ele já tinha armado um plano pra poder resolver essa questão com o chefe Song. No outro dia, a Samanta encontra a Nain. E ela tá com uma cara feliz. Então a garota pergunta o que aconteceu. A Samanta diz que o Kim vai mostrar os vídeos pro chefe. E nesse instante, ele chega e observa as duas conversando. Porém, eles precisavam fingir que não eram muito íntimos. Então acaba se despedindo logo em seguida. Com isso, ele vai até o chefe e mostra todos os vídeos no seu celular. E pergunta ao chefe Song o que ele vai fazer quando a diretoria e a imprensa descobrirem que ele era um velho sem vergonha. O Song fica morrendo de medo. Então o Kim diz que quer propor um acordo com ele. Após isso, todos no escritório começam a comentar sobre o chefe Song mudar de filial. Além disso, ele tinha pego o projeto principal do Sr. Kang e passado todo ele pro Kim antes de se mudar. E isso faz com que todo mundo ali imagine que o Kang seja o culpado dessa transferência. Boatos começam a circular dizendo que o Kang havia espalhado pra diretoria que o chefe tava mexendo com as garotas. E agora todos ali estavam odiando o Kang. Aquele amigo do Kim comenta sobre isso perto da Naim. E eles perguntam se ela acha que o Kang fez alguma coisa. E ela diz que não costuma acreditar em boatos. Muito menos fica espalhando isso pra outros. Ela então olha bem para o Kim e diz que tem certeza que alguém ali deve saber de toda a verdade. E acaba indo embora. No banheiro, a Naim conversa com a Samanta. Ela disse que tem alguns rumores sobre o Kang sendo espalhado pelos corredores ali do escritório. E se por acaso a Samanta saberia de alguma coisa. Ela acaba revelando que tudo o que aconteceu foi por causa do Kim. E a Naim questiona se ela não deveria contar para os outros do escritório. Já que o Kang não tinha nada a ver com isso. Em resposta, a Samanta diz que isso não é problema dela. E aliás, não foi ela quem espalhou os boatos. A garota diz que ele fez de tudo para protegê-la e ajudá-la. E até filmou para conseguir as provas. E o que ela estava fazendo ali não era legal. Mas a garota de cabelo curto aí não está nem aí para nada. Logo em seguida, o chefe Song antes de sair. Ele pede para a Naim levar uns papéis até o estoque. Era uma pilha muito grande de papéis e parecia ser pesado. Então um colega dela se oferece para ajudar. Mas o chefe gostaria que ela mesmo levasse. Ela pega então os papéis pesados. E no meio do caminho se encontra com o Kang. E ele se oferece para ajudar. Diversos caras oferecem ao mesmo tempo. Mas ela aceita ajuda somente do Kang. E com um sorriso no rosto. Ela agradece a ele. E faz com que o nosso herói imagine que ela goste um pouco dele. Mais tarde na cozinha. Ela escuta as garotas fofocando sobre o Kang. E realmente todos estavam comentando que ele era o culpado pelo chefe ter mudado de filial. A Naim parece nesse exato momento e as garotas ficam sem graça. Ela é bastante simpática e pede para o nosso herói se poderia pegar o café dele. Isso deixa ele com as bochechas coradas. E ele acaba entregando o seu café. Na Coreia somente se faz isso com alguém que você tem bastante intimidade. Ou com o seu namorado. Por isso que as garotas ali ficaram achando aquela cena bastante estranha. Tarde da noite ele conta sobre isso para a Ana. Mas ela não acredita muito. Ele estava todo emocionado dizendo que a Naim realmente gostava dele. Porém a Ana começa a rir. Pois ela imagina que isso seja impossível. Nem ela mesma acredita no seu amigo. E ela ri bastante e acaba deixando ele constrangido. Ela até pergunta se ele já tinha pensado em se casar com ela. Para alguém tímido como você até que você está se achando demais hein. Fica dizendo ela. E o Kang fica confuso. Porque ela estava sendo bastante legal com ele. Então a Ana pergunta se por acaso ela está sorrindo o tempo todo. E se até está pegando o seu café. E ele confirma que sim. Que é exatamente isso que ela está fazendo. Mas a Ana novamente não acredita. Ela então vai até o computador e mostra para ele como que os homens tímidos pensam. Ela acessa um fórum que tem bastante perguntas de rapazes inexperientes. E ela diz que ele está agindo dessa forma. Enquanto ela estava sentada no computador mostrando as perguntas dos usuários. Ele fica encarando ali os opais dela. E isso faz com que a Ana fique brava. Dizendo que se ele fizer isso novamente. Ela vai dar uma coça nele. No outro dia na empresa continua a mesma coisa. Os funcionários continuam falando mal do nosso herói. Dizendo que ele agiu como um traidor. Já que o projeto dele era muito bom. E ele desperdiçou isso por denunciar o seu chefe. Para quem não entendeu. O Kim usou o vídeo como uma ameaça. E em troca o chefe Song. Teria que passar a liderança dos projetos para o Kim. E pedir transferência de filial. Por isso agora o líder dos projetos não era mais o Kang. E sim o Kim. Porém o nosso herói estava imaginando que isso aconteceu por causa dos vídeos que ele gravou. E a Samanta revelou que quem gravou os vídeos foi ele. Por isso que todos estavam falando mal da sua atitude. Nesse instante o Kim aparece para poder conversar com o nosso herói. Dizendo que sente muito. Acontece aí um erro de comunicação. E o Kang disse que não precisa dele se desculpar. Como se ele fosse o culpado ali da transferência do Song. Na verdade o Kim foi ali só para poder provocar. Dizendo que o projeto dele era muito bom. E que agora quem sabe na próxima ele possa se dar bem. Ele fica um pouco preocupado. Mas a sua consciência estava tranquila. Pois ele tinha ajudado da forma certa. E as pessoas não paravam nem sequer por um instante de ficar julgando ele. E nesse exato momento. Ele se encontra com a Nain. E ela o convida para tomar um café. Ela estava com o cabelo solto. E ele fica pensando que ela fica ainda mais bonita dessa forma. Ela havia trazido para ele um café instantâneo. E essa era uma forma que ele enxergava a situação. Ele acha que ela está toda apaixonada. E as pessoas inseguras. Elas tendem a enxergar a realidade de uma forma um pouco fantasiosa. E ela o chama para tomar café juntos a qualquer dia desses. E ele aceita bastante envergonhado. Então ela se despede e vai embora. Quando ele abre o seu café. Ele percebe que tem um desenho de um coração. E isso faz com que ele dê um grito bastante alto. Ele até manda a foto para a Ana. Perguntando se isso significa que ela realmente está apaixonada por ele. Porém a Ana diz que ele está sendo bastante gêno. E que as coisas não funcionam exatamente assim. Agora que as coisas estavam melhores entre o Kang e a Nain. Ela decide que vai partir para cima daquele cara riquinho. Para tentar arrancar um pouco de dinheiro dele. Ela manda mensagem para esse babaca e chama ele para sair. E fica toda dissimulada ali fingindo que está super afim dele. O cara como ele é um gado. Ele aceita logo de primeira. E tudo que ele mais quer é ficar com essa garota. Enquanto conversa com ela. A Samanta passa bem na sua frente. E ele precisa disfarçar. Desligando o telefone. Ela gostaria de sair com ele. Porém ele dá uma desculpa dizendo que vai encontrar alguns clientes. E que por isso não vai dar para sair com ela hoje. Porém ele marca de levá-la num restaurante italiano no final de semana. E isso deixa a Samanta toda apaixonada. Na verdade ele já estava de saco cheio dessa garota. Pois ela ficava agindo como se fossem namorados. A Nain aparece logo em seguida. E ela não gosta muito dele. Ela vai até o nosso herói e pergunta se ele gostou do almoço de hoje. E ele fica bastante nervoso dizendo que sim. Antes que ela vá embora. Ele a chama para entregar algo. Ele sempre gostou dela. Então ele sabia que o seu café preferido era o café expresso puro. E ele a havia feito exatamente como ela gostava. Ao entregar. Ela fica bastante feliz. Dizendo que não imaginava que ele soubesse tanto assim sobre ela. Quando Kim volta para aquela sala. Ele vê a Nain conversando com Kang. E ele fica com bastante ciúmes. Perguntando por que as garotas gostam tanto desse cara babaca. Ele até se lembra da Nain abraçando o Kang. O que deixava ele com mais ciúmes ainda. Mais tarde após o expediente. A Samanta vai até um colega de Kim. E pergunta onde que ele está. Ela queria saber se ele realmente foi visitar um cliente. Porém esse seu colega aí diz que o Kim foi embora mais cedo. E que não está fazendo hora extra. Com isso a Samanta já começa a desconfiar de algo. E sai correndo para tentar segui-lo. Ela tenta ligar. Mas ele não atende. Então percebe que ele está caminhando para um lugar diferente. De volta ao escritório. O Kang percebe que está começando a chover. E ele precisa voltar até a sua mesa. Para pegar o seu guarda-chuva. A Nain pergunta se ele se esqueceu do guarda-chuva. E se quer ir junto dela até a estação. Ele iria dizer que tinha trazido o guarda-chuva. Mas ele percebe que essa é uma ótima oportunidade. E diz que não trouxe. Com isso eles vão juntos debaixo do mesmo guarda-chuva. Ela é bastante simpática. E fica puxando assunto com ele. E ele não está agindo de uma forma tão estranha que nem antes. No meio do caminho eles estão próximos à estação. E ela pergunta se ele gostaria de tomar um drink com ela. E ele acaba aceitando. Eles vão até um restaurante para beber. E ela é bastante simpática. E fica rindo de tudo que ele fala. Após alguns minutos de conversa. Ela diz que ele é um cara bastante peculiar. Pois não ficava arranjando desculpas para falar as coisas. E nem fazia algo bom. Esperando alguma coisa em troca. Era muito difícil de encontrar pessoas assim hoje em dia. E por isso ela se sentia bastante à vontade ao lado dele. O que deixa o Sr. Kang com as bochechas coradas. Ela ainda revela que quando está perto dele. Não precisa ser falsa. Estava rolando um clima legal ali entre eles. E parece que finalmente o nosso herói iria se dar bem. Não muito longe dali. A Ana estava se encontrando com o Kim. E ela estava bastante saídinha para cima dele. Enquanto isso a Samanta estava seguindo os dois. Registrando tudo em filmagens. Eles chegam ao restaurante. E ela percebe que ele fica olhando ali para suas partes íntimas. E até pensa que ele é um sem vergonha. Ele pergunta como que ela conheceu o Sr. Kang. E ela mente dizendo que conheceu ele num trabalho anterior que eles tiveram. O Kim pergunta como ele era naquela época. E ela diz que ele era um tapado. O que acaba fazendo o cara ficar rindo. Ela fica falando mal do Kang. E ele vai na onda. Dizendo coisas negativas sobre o protagonista. Já fica claro que esse cara não é alguém que se pode confiar. E ele realmente não valia nada. Ele acaba contando a verdade para ela. Dizendo que mentiu quando se conheceram. Pois ele havia dito que ele era amigo próximo do Kang. Mas na verdade eles sequer se conheciam bem. Além do mais ele não gostava do Kang. Pois ele não era muito sociável. Depois disso eles conversam um pouco mais. E o Kim diz que denunciou o antigo chefe. Porque ele ficava mexendo com as garotas. E ele ainda diz que o Kang via tudo e não fazia nada. Por isso ele era um verdadeiro herói. Pois ele tinha salvado ali a Samanta. Esse cara é bastante falso. Porque ele também via o Sr. Song ali mexendo com as garotas. E não fazia nada. E o pior ficava puxando o saco do chefe. A Anna também sabia que esse cara era um nojento. Mas fica fingindo ali que gostava dele. Então ela usa uma tática para poder seduzi-lo. E fica limpando ali a espuma de cerveja que estava na sua boca. Isso faz com que o Kim fique completamente apaixonado por ela. E o seu plano estava dando certo. Ela pergunta se ele gostaria de beber em um lugar mais tranquilo. E ele já fica todo sem vergonha achando que ela estava propondo fazer outra coisa. Com isso ele fica doido convidando ela para ir para um motel. E ela diz que está um pouco tonta. E ele fica insistindo para que ela saia com ele. Ela finalmente é convencida e eles vão para o motel. E no meio do caminho percebemos que ela só estava fingindo. E que na verdade ela queria dar um golpe nele. E conseguir bastante dinheiro. Ela fica dizendo que está passando mal. E ele pergunta se ela quer se sentar no banco ali para poder descansar. Ela acaba tropeçando e ele agarra na cintura dela. E vai subindo a mão um pouco mais. E quando está prestes a tirar uma casquinha da Anna. Ela dá um golpe de judô jogando ele no chão. Ela fica pedindo desculpas. Dizendo que fez isso sem querer. E que imaginou que era um sem vergonha. Ele havia caído de mau jeito e estava com as costas machucadas. E fica xingando ela em pensamento. Anna fica bastante sem graça e vai embora deixando o Kim caído ali no chão. Mais tarde ela chega em casa e se encontra com o Kang tomando banho. Ele estava um pouco alterado pois tinha saído para beber com a Nain. E a Anna fica incomodada com isso. Ele está bastante feliz e disse que tudo isso foi graças a ela. Então corre para dar um abraço bem forte como forma de agradecimento. Porém a Anna acerta um tapa em seu rosto e diz que ele é muito ingênuo. Ele achava que ela já estava no papo só porque bebeu com ele. E a Anna fica dizendo que ele é muito imaturo por pensar assim. Isso faz a gente pensar que ela está sentindo ciúmes dele. E avisa que se a Nain sente confortável ao lado dele. Isso era um bom sinal. Mas ele não deveria se apressar. No outro dia ele acorda imaginando que a Nain está se declarando para ele. E já fica todo feliz. Ele vai até o quarto para dar bom dia para a Anna. E vê que ela está dormindo sem roupa. Nesse instante ela acaba se virando e ele vê toda aquela cena. Ela fica furiosa e acaba batendo nele. Ela disse que vai sair para comprar algumas coisas. E portanto ele não deveria se mexer até ela voltar. Ela estava brava porque nenhum outro homem tinha visto ela daquela forma antes. E agora o Kang já tinha visto ela pelo menos duas vezes. Nessa hora aqueles mafiosos estavam rondando o prédio e acabam encontrando ela. Como a Anna não estava toda produzida. Os mafiosos acabaram que não reconheceram a garota. E cá entre nós ela transformava em uma nova mulher né. Quando ela estava maquiada. Então fazia sentido eles não terem reconhecido a garota. Os caras eles são bem malas e ficam perguntando para ela se por acaso viu uma garota metida passando por ali. A Anna disse que não e quando eles vão embora ela fica pregada lá no chão e ela não consegue se mover de tanto medo. Logo em seguida ela retorna para o apartamento e encontra o Kang parado no chão exatamente como ela havia ordenado. Ela pergunta se por acaso ele é um idiota por ter realmente obedecido. E fica pedindo para ele se levantar. A Anna comenta que ele não deveria levar as coisas tão a sério e que era por isso que as pessoas ficavam zoando com a cara dele. Enquanto isso o pobre coitado estava com dor nas costas de ficar parado naquela posição. O Kang pergunta porque ela está tão pálida e ela dá uma desculpa dizendo que veio correndo. Ela faz um barulho e ele se assusta colocando a mão nela e mais uma vez ela dá um tapa em seu rosto. A Anna diz que só porque eles estão próximos e ele se sente confortável não significava que ele podia tocar nela ali onde ele quisesse. O Kang pede desculpas e diz que vai ser mais cuidadoso e respeitoso de agora em diante. Ela também lembra ele para ele não ficar folgado só porque saiu com a Nain ontem à noite. E enfatiza que ele precisa agir com boas maneiras e se comportar na frente dos outros. A Anna pergunta quem é o homem mais popular na empresa dele e o Kang responde que é o Kim. Com isso a Anna indica que ele deve agir da mesma forma que o Win age com as garotas, pois como ele era popular ele devia tratar bem as mulheres, apesar de ser um babaca. O Kang pergunta como que ela sabe tanto assim sobre o Kim e ela dá uma desculpa sugerindo que como ele era popular ele deveria sim tratar as mulheres bem. No entanto, ele já tinha visto aquela mensagem no celular dela e pergunta se por acaso a Anna tinha saído com ele na noite anterior, revelando que sabia da relação dela com esse cara. Nesse momento o Kang fica um pouco bolado e começa a ignorar o que ela estava dizendo e acaba saindo do quarto deixando ela falando sozinha. Ela pergunta se ele não entende o que está acontecendo e começa a xingar, dizendo que ele está culpando ela de algo que ela não fez. O Kang não entende o porquê que ele está tão incomodado já que ele gosta da Nain e não se importa se a Anna saísse com outros caras. Ele sente que isso não é da conta dele e ele não deveria intrometer nas relações que ela tem. Ao sair do prédio, ele encontra os mafiosos e é xingado por ficar encarando eles. Ele volta correndo para o apartamento para poder avisar a Anna sobre a presença desses caras e lá em cima no apartamento, a Anna estava conversando com o Kim. Ela pergunta por mensagem se fez algo estranho ontem à noite e ele responde bem bravo. Ele diz a ela que não fez nada demais, então ela acaba convidando ele para saírem novamente, prometendo que dessa vez ela vai pagar o jantar. O Kim ainda estava bravo e acaba recusando, mas a Anna envia uma foto provocativa para tentar mudar a decisão dele, o que acaba deixando o cara ali bastante sem vergonha. Quando o Kang acaba chegando ali no apartamento, ele encontra a Anna nesse exato momento que ela estava tirando a foto e ela fica bastante brava perguntando o que ele quer. O seu celular toca e o Kang ouve a voz do Kim do outro lado marcando deles saírem. Ele rapidamente menciona que os mafiosos estão lá embaixo e a Anna diz que já sabia, pois tinha encontrado com eles mais cedo. A Anna menciona que eles não a reconheceram e o Kang sabia muito bem o porquê, mas ele não fala que é por causa da maquiagem ali, porque ele sabe que vai apanhar. E ela fica nervosa dizendo que não é para ele mencionar nada disso, que ela não fica parecendo ela mesma ali quando está sem maquiagem. E ela ainda avisa que vai se encontrar com o Kim amanhã e ela diz isso imaginando que ele não vai achar ruim. Só que ao escutar essas palavras, o Kang sai do quarto imediatamente e ela fica pensando se seria o correto ela ter avisado isso. No outro dia, ela acorda e fica pedindo para o Kang trazer um copo d'água para ela, porém ele não estava mais no apartamento. Na verdade, ele estava num encontro com a Nain. Ela tinha convidado ele de última hora e pede desculpas por ter ligado assim tão cedo. Ele está com as bochechas coradas e ela, como sempre, está sendo bastante gentil com ele. Ela fica conversando e tudo o que ela fala deixa ele nervoso, sem saber a forma correta de responder. Ela disse para ele não ficar tão tensa assim com ela, pois já estão se tornando grandes amigos e ele fica pálido dizendo que vai dar o seu melhor. O celular dele toca quando ele atende era a Ana. Ela fica perguntando onde que ele está, mas ele diz que não pode falar agora. A Nain escuta a conversa e percebe que é uma garota ali na linha e fica curiosa para saber com quem que ele está conversando. O Kang desliga e pede desculpas para a Nain, dizendo que não esperava aquela ligação. Ela fala que não tem problemas e ao chamar ele para tomar um café, ela agarra o braço dele para ir até lá. Porém, ele é aquele tipo de protagonista que dá raiva na gente e só de encostar ali no braço dele ele já fica em choque. A Ana não sabe por que ela está incomodada ao ver o Kang saindo com outra garota, então ela decide se trocar logo e ir ao encontro do Kim. E nós vemos que ela realmente vira outra mulher quando ela está produzida e ela fica olhando para baixo para ver se aqueles mafiosos não estão lá. Ela sai como uma verdadeira fugitiva e ao se encontrar com o Kim, coincide deles irem para o mesmo restaurante onde o Kang e a Nain estavam. A Ana fica cochichando para o Kang, perguntando por que ele veio com essa roupa feia e que deveria ter pedido a opinião dela sobre o que vestir. A Nain fica conversando com o Kim, já que ele estava achando estranho ela sair com esse fracassado do Kang. Então ela responde que eles estão num encontro e deixa isso bem claro, fazendo o Kang ele fica bastante surpreso. Ele fica bastante incomodado porque ele gosta da Nain e ver ela junto do Kang acaba deixando ele mais bravo ainda. Ana disse que não quer incomodar os dois e ainda fala que vai para outro lugar. Ao sair pelas escadas, ele faz uma cara feia para o nosso herói e a Ana pergunta qual é o problema dele e se por acaso o Kim aí tem uma quedinha pela Nain. Ele começa a gaguejar ali sem saber o que dizer e acaba falando que não, que são apenas colegas de trabalho. Porém a Ana sabe que isso é mentira. Por ela ser bastante esperta, ela já deduziu que esse cara aí gosta da Nain. Mais tarde a Nain diz que o dia foi bastante divertido e que gostou de sair com o Kang. Porém ela gostaria de beber um pouco mais e ao andarem pela rua, eles percebem que a Ana e o Kim estão parados na frente de um motel. O Kang não sabe o porquê, mas isso acaba deixando ele bastante incomodado. Então ele se vira para a garota e diz para saírem logo dessa rua. Na verdade, a Ana não estava saindo daquele lugar com o Kim. Eles somente estavam passando naquela calçada e ela até disse para eles saírem dali de frente, pois era estranho eles ficarem parados na frente desse local. O Kang junto da Nain vão até um bar para beber um pouco mais antes de irem embora. Ela começa a beber bastante e diz que não deveria beber tanto, pois amanhã ela vai ter que trabalhar. Ela percebe que o Kang está um pouco incomodado por ter visto a Ana naquele lugar junto do Kim e pergunta se ele está se sentindo bem. Ele diz para ela não se preocupar e ela pergunta se ele não está se sentindo à vontade com ela. O Kang fica ainda mais nervoso e não sabe o que responder e nesse instante aparece justamente a Ana junto do Kim. O clima fica um pouco tenso e eles ficam se encarando. A Nain diz que eles formam um belo casal e nesse instante ela acaba reconhecendo a Ana, pois ela tinha visto ela abraçando o Kim lá na porta do escritório. Ela pergunta se a Ana agora está namorando com o Kim e ela diz que sim e que começaram a namorar hoje mesmo. Com isso elas começam a trocar algumas provocações uma com a outra pois parece sentir ciúmes ali do que está acontecendo. A Ana estava sentindo ciúmes dela estar saindo com o Kang e a Nain estava sentindo ciúmes da Ana ser bastante próxima do Kang. Ou seja galera, o Kim que era aquele cara todo popular lá bonitão ele estava sendo jogado de lado ali. E quem estava sendo o centro de toda essa briga de ciúmes aí era o nosso próprio herói. Depois de discutirem um pouco, a Ana e o Kim se sentam na mesa de trás deles. Porém a Ana não conseguia tirar o Kang da cabeça e nem sequer por um segundo ela parava de pensar nele e ela fica olhando para trás ali toda hora. Como a Nain tinha bebido bastante, ela estava um pouco alterada e começa a dar em cima do nosso herói dizendo que vai chamá-lo pelo primeiro nome até mesmo lá no trabalho. Pois agora eles eram bastante íntimos. Logo em seguida ela pergunta se o Kang gosta dela e ele fica bastante nervoso e não sabe muito bem o que responder. Ela disse que sempre soube que ele gostava dela e que isso estava na cara o tempo todo. Ele disse que ela está bêbada e não devia ficar falando essas coisas. A Ana que está logo atrás comenta que a Nain é uma falsa. Isso faz a garota se virar bastante brava perguntando o que foi que ela disse. Porém a Ana disse que não estava falando com ela, mas sim com o Kang. E ao se referir ao Kang, ela chama ele pelo primeiro nome. Isso aqui é um nome bastante difícil, eu não vou conseguir falar. E a Nain fica perguntando se por acaso ela é bastante íntima para poder chamar ele assim. A Ana fala que pelo menos é mais íntima do que ela, então elas já começam a achar ruim ali uma com a outra. Lembrando que na Ásia é comum chamar pelo primeiro nome só pessoas que você é bastante íntimo. Por isso que a Nain estava achando ruim. Tanto o Kim quanto o Kang, eles tentam acalmar as garotas, mas elas começam a discutir e fica cada vez mais intenso ali a briga delas. As duas já estão quase saindo no tapa xingando uma a outra. Então a Nain se exalta e diz que a Ana é uma vaca e os garotos ficam bem assustados. Após ouvir isso, a Ana se levanta e parte para cima dela e as duas ficam se encarando. A Ana diz que ela que é uma vaca e as duas começam a trocar ofensas. O Kim fica dizendo para o Kang levar a Nain para casa, pois ela já tinha bebido bastante. E começa a botar a culpa no nosso herói, dizendo que o Kang é um irresponsável. A Nain acaba xingando esse folgado de volta, dizendo que o Kang não é um sem-vergonha com ele. E além disso, ele se acha só porque as pessoas do escritório tratam ele bem. Além de tudo, ele é um irresponsável que gosta de embebedar as garotas para depois ficar com ela. Mas o Kang não era um cara assim. Ele era um rapaz digno. O Kim fica sem graça e não sabe muito bem o que dizer e fica falando que ela está alterada. E se ela tivesse normal, não diria essas coisas. Então ele fica mandando novamente o Kang levá-la embora, dizendo que ele é um tapado e que não deveria ficar esperando os outros mandarem ele fazer algo. Nesse instante, a Nain dá um tapa na cara dele. Ela estava bastante irritada e fica falando que não gosta dele porque ele se acha demais. Ela ainda revela que sabe que ele fica atrás dela e que por isso nunca gostou desse cara e que todos no escritório deveriam saber que ele é um sem-vergonha. O Kim fica um pouco bolado já que ele gosta dela e a Nain está prestes a dizer que foi culpa dele do Kang ter perdido ali o projeto. Só que nesse instante, a Ana acaba colocando a mão na boca dela e ela não consegue terminar de falar e acaba dizendo para a garota ir embora junto do Kang. Nesse instante, o Kang dá um grito bem alto, dizendo para todo mundo ali calar a boca e ele fala que vai levá-la de volta para casa. Eles ficam surpresos porque o Kang era bastante tímido e agora ele estava gritando com todos eles. Esse cara folgado disse para a Ana que é melhor ela ir embora também, mas como ela queria arrancar dinheiro dele, ela acaba usando a sua sedução e pede para ele levar ela embora para casa. A Nain fica ajoelhada passando mal e o Kang traz uma garrafinha d'água para ela poder tomar. Ela disse que a sua cabeça está doendo bastante e vai ser difícil trabalhar amanhã passando mal desse jeito. Ela fica insinuando para ele que deveriam ir para um lugar mais tranquilo, se é que vocês entendem. E como ele é bastante higieno, ele acaba levando ela até um banco de uma praça. Ela pede desculpas dizendo que fez papel de boba e que como ela estava bastante estressada, ela usou o álcool para poder se extravasar. Ela ainda pergunta se ele ficou chateado com ela, já que ele parecia ser o tipo de cara que não gostava de mulheres desse jeito. O Kang fica um pouco sem graça e não sabe o que dizer e ele responde que gosta dela porque ela é bastante linda. Nesse instante, ela se prepara para dar um beijo nele. A gente acha que finalmente o Kang vai fazer alguma coisa, porém como ela estava bastante bêbada, ele acha melhor não beijar ela e acaba virando o rosto. Mesmo que a gente estivesse torcendo para ele beijar ela, ele acabou fazendo a coisa certa, galera. Ele fala que como ela bebeu muito, ele vai levar ela de volta para casa e isso faz com que a garota fique surpresa e até dê um sorriso, pois ela viu que ele não é igual aos outros homens. Após levá-la até lá, eles se despedem. Ao chegar no seu apartamento, ela fica bastante irritada com sua colega de quarto. Por estar um pouco alterada, ela começa a discutir e a colega fala que nunca viu ela desse jeito, tão estressada assim. A colega dela volta até lá para discutir um pouco mais e a Nain tá com a bolsa na garota e ela acaba fugindo. Ela se lembra que o Kang não a beijou e acabou virando o rosto na última hora e ela disse que se ele não tivesse virado o rosto, ela mesma iria virar. E ainda diz que se por acaso ele tentasse beijá-la, ela iria recusar esse beijo. Nesse instante, não deu para a gente entender se ela realmente era afim dele ou não e deu uma leve sensação de que ela estava só brincando aí com o nosso herói, pois ela disse que geralmente homens ficam atrás dela até conseguirem o que querem. Mas no caso do Kang, foi um pouco diferente e por achar ele interessante, ela ia ficar de olho do nosso herói até ver onde que isso ia dar. O riquinho do Kim fica se exibido para a Ana, dizendo que o seu pai é muito rico e que deu um carro luxuoso para ele. A Ana acha esse cara um verdadeiro idiota, mas ela tem que fingir que gosta dele, porque ela está tentando roubar dinheiro desse cara. Por isso ela fica dizendo que ele é incrível, que ele é muito legal, que ele é interessante e ela percebe que tem alguém espionando ali eles e provavelmente são aqueles mafiosos. Nesse instante, eles chegam ali e começam a puxar o cabelo da Ana, perguntando se ela não vai pagar a dívida. O Kim pergunta o que está acontecendo e quem são esses caras. O mafioso fala que ela está devendo dinheiro e que é uma quantia bem alta. O Kim diz que eles precisam soltar a garota, pois iriam machucá-la e diz que vai pagar a dívida dela. Ela explica que sua mãe precisou fazer uma cirurgia de emergência e como ela não tinha dinheiro, ela pegou dinheiro emprestado com esses caras, mas não conseguiu pagar. Ela estava chorando bastante e isso motivou o Kim a querer pagar essa dívida. Era exatamente isso que ela queria, já que ela era o tipo de mulher que tirava proveito dos homens. Os mafiosos ficam comentando que dessa vez ela conseguiu fisgar um cara rico e ao perguntar qual era o valor da dívida, os mafiosos dizem que é 50 mil. Foi 20 mil que ela pegou, mais 30 mil de juros. Essa era uma quantia bastante alta e ele começa até a suar frio, pois ele não imaginava que o valor era alto assim. Quando ele olha para a Ana ali de joelhos, ela fica tentando seduzi-lo com o seu corpo e ele decide que vai pagar a dívida. Após pegar o número do banco e transferir o dinheiro, eles finalmente deixam ela em paz. Na hora de ir embora, o mafioso fala para o riquinho fazer valer a pena o dinheiro que ele gastou com ela. A Ana fica um pouco sem graça e acaba caindo no chão fingindo que está passando mal. Ela chora e agradece pelo que ele fez e diz que vai pagar todo o dinheiro assim que puder. Ela explica com mais detalhes o porquê pegou esse dinheiro emprestado. Ela diz que sua mãe estava numa situação bastante crítica e precisava de uma cirurgia de emergência. Ela estava tão desesperada ao ponto que pegou dinheiro emprestado com mafiosos. O Kim disse para ela ficar tranquila e que não precisa se preocupar com isso. Ela abraça ele e acaba dando um beijo em sua boca. Ela não pensava em fazer nada mais com ele, mas pelo menos ela deveria agradecer pelo que ele fez. E fica pensando que ela não vê a hora de fugir dessa cidade e sair das vistas dele. Ela dá uma desculpinha dizendo que está passando mal e que por isso não vai convidá-lo para entrar. E acaba se despedindo do Kim. Ela se vira com uma cara maléfica. E ele também fica bastante chateado e bravo por não ter conseguido nada demais com ela, pois ele só ganhou um simples beijo. Ela até planejava fugir da cidade. E o Kim, por outro lado, ele sabia que ela só estava se aproveitando dele e ele não ia deixar isso barato. Escondido lá na esquina, o Kang tinha visto toda essa cena e ele fica bastante bolado. Assim que o Kim dá a volta no quarteirão e está chegando perto do seu apartamento, ele acaba encontrando a Samanta. Ela estava bastante chateada, pois tinha visto tudo o que ele fez durante o dia e até começa a chorar. Ela dá um tapa no rosto dele, chamando ele de sem vergonha. O Kim pergunta por que ela fez isso e ela disse que viu tudo e até mostra o vídeo dele saindo com a Ana. O Kim dá uma desculpa de que ele está usando essa mulher. A Samanta é bastante gênua e começa a acreditar. Ele disse que estava usando ela, pois o Kang era bastante próximo dessa garota e parecia que o Kang estava bolando um plano contra ele. Por isso ele estava saindo com essa mulher para descobrir mais sobre o Kang. A Samanta é bastante boba e gênua e começa a acreditar nisso tudo e ela até pede para que ele prove que não está mentindo e ele a convida para entrar no seu apartamento. Ao chegarem lá, eles ficam juntos e enquanto ele toma banho, ela percebe que ele está recebendo uma ligação da Ana e já começa a ficar brava. A Ana, lá no apartamento do Kang, percebe que o Kim não está atendendo a sua ligação e se pergunta se por acaso ele está tomando banho. O Kang ainda não tinha chegado no apartamento e ela fica teorizando o que ele está fazendo com a Anaim. Ela até fica com um pouco de ciúmes imaginando que eles estão fazendo algo mais, porém ela diz que não vai se importar com isso, pois ela não tem nada a ver com a vida dele. Quando ela começa a tirar a roupa, ele aparece ali e vê ela dessa forma, porém ele estava bastante chateado com a Ana e não age como um tapado que nem ele agia, ficando com o rosto vermelho. Ele apenas pede desculpas e sai do quarto. Ela percebe que ele está diferente e enquanto isso o Kang está lá no terraço com aquela cena dela beijando o Kim na sua cabeça e ele não para de pensar nisso. Ele fica chateado e não gostaria de ficar pensando nessas coisas, então ela vai até lá para poder conversar com ele e entender porque ele está agindo dessa forma tão estranha. Ele diz que não quer conversar com ela e a garota pergunta o que está incomodando ele e gostaria de saber o porquê dele está agindo dessa forma tão diferente. E o que deixava ela ainda mais brava é que ele não ficou nervoso quando viu ela sem roupa e pergunta se por acaso agora ele não está mais gostando do corpo dela. Ela ainda diz que nunca mostrou seu corpo para nenhum outro homem e apenas ele viu ela assim. O Kang revela que ele está bravo porque viu que ela estava beijando o Kim e pelo visto agora eles estavam namorando de verdade. Ela fica brava e diz que isso não é namoro e ela apenas se aproximou dele porque ele era riquinho e ela gostaria que ele pagasse as suas dívidas. E agora que ele finalmente pagou, ela deu um beijo como agradecimento, porém ela nunca mais vai se encontrar com ele. O Kang fica bravo e diz que a partir de agora ela não precisa mais se esconder no seu apartamento. Ela concorda dizendo que é verdade pois agora ela é uma mulher livre e com isso ele acaba pedindo para ela ir embora dali. Ela não esperava que ele dissesse isso e como estava bastante brava ela diz para ele não se preocupar pois ela ia embora hoje mesmo. Até disfarça dizendo que veio ali no terraço só para dar essa notícia para ele que ela estava se despedindo. Ao sair ela agradece por tudo que ele fez por ela, porém o Kang não diz nada já que estava bastante chateado e antes de sair pela porta ela diz que torce para ele dar certo com a Naim e o Kang continua sem falar com ela. Ao entrar para dentro do apartamento ela começa a xingar dizendo que ajudou ele a mudar o estilo e que agora a vida dele está caminhando para frente graças a ela e mesmo assim ele não tinha agradecido. Ela arruma suas malas e vai embora e o Kang nem sequer olha para a garota para poder se despedir e assim ela se muda do apartamento dele. No outro dia a Samanta segue o caminho que o Kang faz para encontrar com ele. Ela pergunta qual é a relação que ele tem com a Ana e ele fica surpreso já que essa garota não gosta dele e do nada apareceu fazendo essas perguntas. Ela começa a perguntar de onde ele conhece a Ana e em quanto tempo eles são amigos e não podendo contar a verdade ele acaba dando umas desculpas dizendo que conhece ela desde que eram pequenos pois moravam no mesmo bairro. Mas ela se lembra que o Kim havia dito para ela na noite passada que o Kang havia conhecido a Ana num trabalho anterior pois isso era o que ela tinha dito para ele. Ao ouvir essa outra versão da boca do Kang ela começa a suspeitar dessa história e ela acaba indo embora deixando ele falando sozinho. Ao chegar no escritório ele leva um remédio de ressaca para a Nain e ela agradece. Ele estava tentando ser o mais gentil possível e ela também estava agindo com bastante gentileza e até diz que ele é uma gracinha. Mais tarde ele está voltando para casa e escuta barulhos de salto alto. Era a Samanta que estava seguindo ele porém como ele é um tapado ele fica achando que é um fantasma e começa a correr. A cena corta e vemos a Ana com uma camisa do Kang. Ela se pergunta se ela deveria devolver ou se ela jogava fora. Porém ela estava bastante brava pois ele não havia se despedido dela e muito menos agradecido por tudo de bom que ela havia feito na vida dele. Por fim ela acaba decidindo que vai devolver a roupa. Quando a Ana estava chegando próximo do apartamento ela observa o Kang correndo em sua direção. Ela pergunta porque ele estava agindo dessa maneira e em resposta o nosso prota diz que ele ouviu um fantasma. Mas ele não sabia se isso era uma ilusão já que como ele não estava dormindo muito bem nesses últimos dias ele estava ouvindo coisas. Ele diz que tem algo para falar para ela porém ele fica com receio de dizer. A Ana dá um grito falando para ele dizer logo e ele acaba falando que é sobre o remédio da ressaca. Ela corta o que ele estava dizendo e agradece por ele ter deixado esse remédio lá para ela. Mas na verdade o que ele iria dizer é que esse remédio não era para ela mas sim para a Nain. Com isso a Ana já fica brava dizendo que ele é um egoísta e mesquinho. Ela começa a dizer que ele está tratando ela muito mal e que ela não merece isso. A Ana até reconhece que foi morar na casa dele em uma situação muito estranha mas ele havia pegado pesado com ela na noite anterior. A Samanta está lá na esquina ouvindo tudo isso e começa a descobrir a verdade da história dos dois. A Ana fica dizendo que ficou chateada por ele ter pedido assim do nada para ela sair do apartamento e que ele ficou diferente agora que está tendo a atenção daquela vaca se referindo a Nain. E que por isso agora ela sente que ele está sendo muito duro com ela e por isso ela estava decepcionada. Ele fala que está bravo porque ela fica saindo com o Kim e a Samanta ouve toda essa conversa. A Ana diz que já falou para ele várias vezes que ela não está namorando com aquele cara tapado que só estava usando ele para pagar suas dívidas já que ele era cheio da grana. Porém o Kang havia ficado chateado por ela ter beijado ele e a Ana fala que isso não é nada demais pois ela apenas havia beijado esse cara e ela já beijou vários outros homens e isso não significava que eles estavam namorando. Por fim ela se despede e diz que não vai mais perder seu tempo conversando com um idiota como ele e que só veio ali para entregar sua blusa. Nisso ela vai embora e vemos que a Samanta ouviu toda a conversa e acaba ligando para o Kim para dizer tudo que ela ouviu. No outro dia perto do trabalho ele observa a Ana toda produzida do lado de fora ali do escritório. Ele pergunta o que ela veio fazer ali e na verdade ela estava partindo para um encontro com o Kim. Ela sai correndo e diz que estava sentindo bastante falta dele. Aquilo chama bastante a atenção das pessoas e todos ali ficam comentando sobre os dois se abraçando. Kang vê Ana e pergunta por que ela está ali desconfiando que seja por causa de algo relacionado a ele. Ana o encara sem responder deixando-o ainda mais confuso. Ana o avista e a cena animada chamando sua atenção. Kang se vira surpreso enquanto ela mantém um sorriso encantador. Ela começa a acenar e se aproxima alegremente. Ele parece desconfortável mas Ana continua sorrindo descontraída. Kim surge e abre os braços para Ana chamando-a de meu bebe. Ela corre até ele e os dois se abraçam na frente de todos chamando atenção. Enquanto Kim e Ana trocam palavras doces, Kang observa a distância, claramente incomodado com a cena íntima entre eles. Kim com um sorriso presunçoso pergunta se Ana está pronta para vê-lo à noite. Ela confirma de maneira provocativa aumentando a tensão. Ana confessa que está segurando sua ansiedade e pode enlouquecer. Kang observa de longe, desconfortável, enquanto a intimidade deles cresce. Kim e Ana continuam trocando carícias enquanto os outros ao redor sussurram, comentando a sorte de Kim por estar com ela. Kang fica parado, ouvindo os murmúrios ao redor. Ele não consegue esconder seu desconforto, refletindo sobre a situação diante dele. Ana, sorrindo provocativa, pergunta o que vão almoçar. Kang permanece em silêncio, tentando esconder seus sentimentos enquanto a observa. Kim decide tirar meio-dia de folga e sugere que Ana espere por ele para irem comer algo especial. Ela concorda, mostrando carinho enquanto Kang observa a cena com irritação. Ana o lembra de que ele precisa ser rápido, pois essa será a última vez que eles se verão antes de ela desaparecer por um tempo. Kim promete não demorar. Em um local movimentado, Kim e Ana continuam próximos, enquanto as pessoas passam por eles. Um sentimento de desconforto parece surgir entre os que estão ao redor. Nain aparece correndo, pedindo que esperem por ela, sorrindo de forma calorosa. Kang olha para ela, mas seu olhar se encontra com o de Ana, que parece estar analisando a nova presença. Kang permanece em silêncio, mas claramente perturbado com a chegada de Nain, enquanto ela se junta a eles de maneira amigável. Ana parece desconfiada da situação, enquanto Kang se vê dividido entre as duas mulheres. Nain, com um sorriso, pergunta casualmente o que todos vão comer, e a tensão entre os personagens fica evidente. Eles a ignoram e vão embora. Já estava escurecendo. Com a chegada da noite, o céu estrelado se revela, trazendo uma sensação de tranquilidade. Ana e Kim caminham juntos, trocando olhares e sorrisos. Kim observa Ana com admiração, enquanto ambos parecem à vontade com a companhia um do outro. A cidade estava motivementada naquele local. Ao admirar o céu noturno, Ana comenta sobre a beleza da lua e das estrelas, encantada com o momento que compartilha com Kim. Sentados em um banco, Ana continua observando o céu maravilhada, enquanto Kim se mantém em silêncio. Esse sem vergonha estava querendo algo. Kim tinha levado ela para um lugar tranquilo, e ela, curiosa, pergunta por que ele escolheu aquele lugar para irem. Kim, chamando Ana pelo nome, a olha de maneira mais profunda. Ela responde a ele com um olhar curioso, sentindo a intensidade do momento. Algo estava prestes a mudar na dinâmica entre os dois. De repente, Kim se aproxima e a surpreende com um beijo, fazendo Ana ficar chocada com o gesto inesperado. O clima entre eles muda completamente, e ela tenta entender o que acabou de acontecer. Ela questiona o que estava acontecendo, confusa com a atitude inesperada do protagonista. Kim intensifica o momento, segurando Ana mais firmemente, mas ela claramente está desconfortável com a situação. O gesto parece apressado, e Ana tenta se soltar, mas ainda está tentando entender suas próprias emoções. Por fim, Ana começa a pedir para ele parar, claramente não confortável com o rumo que as coisas tomaram. Kim olha surpreso enquanto Ana o empurra levemente, com uma expressão preocupada, tentando entender o que está acontecendo. Ela pergunta o motivo de sua reação. Ana fica confusa e pergunta a Kim se está tudo bem. Ele responde com um sorriso enigmático, questionando se aquilo não era o que ela costumava gostar. Eles continuam sentados no banco, e Kim mantém um olhar fixo em Ana, enquanto ela chama seu nome com um tom preocupado, sem entender suas intenções. Kim, com um olhar penetrante e ameaçador, parece se aproximar de Ana, intensificando o clima de tensão entre eles. Em meio aos pensamentos de alerta de Ana, Kim se aproxima mais, colocando a mão sobre a cabeça dela, o que a faz perceber que precisa fugir da situação o quanto antes. Kim toca o ombro de Ana, enquanto ela permanece em choque, sem saber como reagir diante da aproximação inesperada. Ele menciona que pagou todas as dívidas dela, e questiona por que ela não está permitindo que ele faça o que deseja, enquanto Ana continua confusa com suas intenções. Sem aviso, Kim agarra o cabelo de Ana, forçando-a a Sara ficar próxima, enquanto ela demonstra estar visivelmente desconfortável com a situação. Kim, ignorando os sinais de desconforto, a beija de maneira forçada, enquanto Ana tenta processar o que está acontecendo e como se afastar. Vendo-se presa na situação, Ana tenta resistir aos avanços de Kim, que continua pressionando-a, criando uma atmosfera de urgência, enquanto ela tenta se livrar do controle dele. Ana grita desesperada, pedindo para Kim parar, enquanto ele continua se aproximando, ignorando seus pedidos de ajuda. Ele a segura firmemente pela cabeça, exigindo que ela fique quieta, com um olhar ameaçador e inflexível. Ana, confusa e assustada, diz que ele não está agindo como de costume, e pergunta por que ele está fazendo isso. Kim responde com sarcasmo, zombando de Ana por pensar que ele era a mesma pessoa de antes, e se perguntando se ela realmente acreditava nisso. Ela, ainda tentando entender a mudança repentina, expressa surpresa com a atitude agressiva dele, sem entender o que está acontecendo. Kim, com frieza, diz que ela realmente acreditou que ele pagaria todas as dívidas dela, sem querer nada em troca, deixando-a ainda mais chocada. Ele segura seus braços com força, insinuando que ela era apenas uma aproveitadora, e acusando-a de ser interesseira, enquanto Ana se mantém em silêncio. Kim continua a pressionar, dizendo que sabia de tudo o que ela planejava com Kang, e que ela não poderia enganá-lo. Ana, chocada, começa a perceber o quão séria a situação se tornou, quando ele menciona ter colocado alguém para espionar suas conversas. Por fim, ele faz uma acusação mais grave, revelando que até reconheceu o cheiro do cabelo de Kang, insinuando que os dois estavam envolvidos, deixando Ana em pânico. Kim observa surpreso, quando Ana de repente começa a rir de forma descontrolada, deixando-o confuso. Ele pergunta por que ela está rindo, mas ela parece mais nervosa do que nunca, com o desespero se tornando evidente. Em seguida, Ana tenta se afastar rapidamente, alegando que iria embora. Sua expressão e pensamentos revelam seu pânico interno, sabendo que a situação está saindo de controle. Antes que ela consiga fugir, Kim a agarra pelos cabelos, puxando-a de volta. Ana grita de dor, sentindo a força em seu couro cabeludo, enquanto ele a segura firmemente. Kim, com um tom sério, pergunta se ela realmente acredita que ele está brincando. Ana, desesperada, pede que ele pare, mas Kim não parece disposto a soltar sua presa. Ele comenta que tentou resolver a situação de forma civilizada, mas acredita que não adianta falar com alguém como ela. Suas palavras a deixam ainda mais assustada. De repente, Kim a puxa novamente pelos cabelos, arrancando outro grito de dor dela. Ela cai com força no banco, gritando enquanto seu corpo é jogado para trás. Kim a observa de cima, sem mostrar sinais de parar seu comportamento. Com um movimento brusco, ela é empurrada para o chão. O impacto a faz cair de joelhos ofegante, sentindo o peso da situação aumentar. Enquanto Ana se contorce de dor no chão, ela murmura sobre o quanto aquilo está machucando, sua voz repleta de dor e frustração. Kim, de pé sobre ela, questiona se ela realmente acha que vai fugir sem pagar o que deve, revelando seu ressentimento em relação ao que ele acredita ser uma traição. Kim, furioso, confronta Ana, mencionando que 50 mil dólares não significam nada para ele, enquanto ela responde incrédula, sentindo-se humilhada pela forma como ele a trata. Ana no chão tenta se defender, mas Kim a agarra pelos cabelos, ignorando os pedidos dela para que a solte. Kim continua a expressar seu desprezo, afirmando que as pessoas precisam saber seu lugar. Ele a segura firmemente, determinado a não deixá-la escapar facilmente. Ele declara que precisa ensinar uma lição a Ana, enquanto ela implora para que ele pare. Kim, no entanto, está cego pela raiva e não dá ouvidos. Sua fúria atinge o ápice quando ele levanta o punho, pronto para atacar, enquanto Ana, aterrorizada, tenta se proteger da agressão iminente. Antes que o ataque seja desferido, o som de um impacto ecoa, com a cena se expandindo para o céu, sugerindo que algo interrompeu a ação. O prédio da S&J Tower aparece, e vemos o que acontecer um pouco antes. A Samanta está conversando com o Kim, mencionando que perguntou sobre uma garota a outra pessoa, revelando que as informações não coincidem, criando mais mistério. Kim se aproxima de Samanta e diz que Kang e aquela garota eram vizinhos quando jovens. Ela parece surpresa com a revelação, mas Kim parece já desconfiar disso. Kim afirma que sabia de algo estranho, sugerindo que talvez houvesse algo oculto entre Kang e a garota, e pergunta se Samanta também notou algo suspeito. Ele pede que ela siga Kang depois do trabalho, mostrando que o foco está em Kang, e não na garota, o que deixa Samanta questionando a escolha. Kim explica que quer que Samanta siga Kang, porque, se ele estiver certo, algo maior pode estar por trás dessa história, aumentando a tensão. Enquanto Samanta ainda reflete, Kang caminha em direção à saída. Samanta observa Kang se afastar, ainda processando as instruções que recebeu, enquanto o Kim a pressiona a obedecê-lo. Depois que o Kang sai, Kim comenta em voz alta que algo não estava claro antes, mas agora ele começa a ver o quebra-cabeça se formando. Samanta parece confusa, perguntando o que está acontecendo, enquanto Kim começa a esboçar um plano que envolve encontrar Ana no dia seguinte. Ele menciona o plano, e Samanta, embora incerta, percebe que o próximo passo será um encontro com Ana, que parece ser peça-chave nesse quebra-cabeça. Enquanto isso, o foco volta para o Kim, respirando pesado e visivelmente tenso, deixando claro que algo grande está prestes a acontecer. Kim, tomado pela raiva, se inclina sobre a mulher caída, e sem hesitar, prepara um golpe, mostrando todo o seu desprezo enquanto ela tenta se proteger. A mulher coloca as mãos no chão, suas unhas cravando no pavimento enquanto tremia de dor, mostrando que estava quase sem forças para continuar. Mesmo ferida, ela encontra forças para provocar Kim, dizendo que seus golpes não a machucavam, desafiando-o com um sorriso fraco, mas determinado. Kim, surpreso pela resistência dela, reage com fúria. Ele não acredita no que está ouvindo e se prepara para agir de forma ainda mais agressiva. Gritos de Kim ecoam, dizendo que ele não tolera ser desafiado. O som de golpes ressoa e o céu da cidade reflete a intensidade da briga. Em outra cena, Nain e Kang caminham lado a lado por uma rua da cidade, a noite iluminada pelos postes e as luzes das lojas ao redor. Nain, andando ao lado de Kang, lança um olhar discreto para ele, avaliando sua expressão e tentando entender o que ele está pensando. Kang, por sua vez, parece distante, com o olhar fixo em frente, demonstrando uma leve tensão que ele tenta esconder enquanto caminha. Por fim, Nain e Kang continuam andando, as mãos quase se tocando, enquanto a música ambiente e o som de seus passos se fundem com o cenário tranquilo da noite. Nain estava andando pela rua e, ao olhar para seu celular, percebeu que estava recebendo uma ligação inesperada. Ela imediatamente pensou em Ana e se perguntou o que poderia estar acontecendo. Kang, caminhando ao lado dela, notou o toque de suas mãos e ficou corado. Enquanto isso, Nain atendeu o telefone, ainda intrigada sobre por que Ana estaria ligando. Ana revelou sua identidade do outro lado da linha, deixando Nain visivelmente irritada. Ela perguntou diretamente o que Ana queria, ansiosa por respostas. Ana, com um tom enigmático, disse que sabia de um segredo sobre o Sr. Kang. Nain, curiosa, questionou o que Ana estava insinuando. Ana disse a Nain que se ela quisesse descobrir o segredo, deveria ir ao parque. A revelação a deixou ainda mais intrigada. Ao desligar o telefone, Ana deixou claro que Nain descobriria algo interessante. Nain ficou pensativa, refletindo sobre a estranha conversa. Kang, ainda animado, perguntou a Nain se ela gostaria de tomar um café. Nain estava distraída, ainda pensando sobre a ligação. As palavras de Ana ecoaram na mente de Nain. Ela realmente queria saber o segredo do Sr. Kang? Isso a deixou ainda mais determinada a descobrir a verdade. Kang sugeriu que tomassem café em uma máquina do parque, tentando quebrar a tensão no ar. Nain concordou, agora mais calma. Enquanto caminhavam juntos, Kang mencionou que adorava o sabor do café de máquinas automáticas. Nain, ainda imersa em seus pensamentos, apenas respondeu que entendia, sem dar muita atenção. Kang ouve um grito e vê sinais de conflito à distância. Ambos observam em silêncio, com expressões tensas. Kang comenta que parece haver algo errado naquela direção, mostrando sinais de preocupação. Nain concorda, ciente da gravidade da situação. Determinada, Nain sugere que eles devem investigar mais de perto para descobrir o que está acontecendo. Kang hesita, mas é convencido por sua determinação. Kang, surpreso, questiona a decisão dela de se aproximar, temendo pelo perigo. Ao se aproximarem, Nain espreita atrás de uma parede, observando a situação com atenção. Seus olhos estão fixos na cena à frente. Nain fica surpresa ao ver Kim, ferido e ofegante, confrontando Ana de forma agressiva. Ela tenta entender a natureza do conflito. Kang, atônito, pergunta a si mesmo o que está acontecendo, sem saber como intervir na situação. Nain se pergunta por que Samanta a chamou até ali, enquanto segura firmemente sua bolsa, ainda incerta sobre a situação e as intenções de Samanta. Kim ataca Ana com raiva, mas ela se defende, gritando para ele parar. Kang se aproxima rapidamente, percebendo a situação. Ana, exausta, tenta resistir, mas é dominada por Kim. Ela implora por ajuda, seu rosto demonstra desespero. Kang empurra Kim, criando espaço entre eles. Kim tropeça para trás, surpreso pela ação repentina. Ana, ainda no chão, tenta se levantar com dificuldade, enquanto Kim se recompõe e encara Kang com fúria. Kim cai no chão com um baque forte, gemendo de dor enquanto tenta recuperar o equilíbrio. Ele tenta se levantar, mas o impacto o deixa debilitado. Ele murmura claramente frustrado pela situação. Kang se aproxima de Ana, perguntando se ela está bem. Ana responde que sim, mas ainda parece abalada. Kang se ajoelha para ajudá-la, mas Ana permanece desconfiada, como se estivesse ainda em choque com o ataque. Kim aparece de repente e acerta Kang com um chute forte, fazendo-o cair para o lado, enquanto Ana observa em pânico. Ana olha para Kang com expressão assustada, enquanto Nain, que estava mais distante, se aproxima rapidamente ao perceber a cena. Nain grita o nome de Muyol, em um esforço desesperado para que ele pare a briga e ajude Kang, que ainda está no chão. Nosso herói cai no chão, segurando o rosto em dor, enquanto Kim se aproxima com uma expressão ameaçadora. Kim pergunta a Kang se ele realmente quer morrer, enquanto Ana tenta se levantar, ainda debilitada. Kim repreende Kong, dizendo que ele subestimou sua bondade, enquanto Kong permanece caído, incapaz de reagir. Kim se afasta com um olhar frio, enquanto Ana ainda luta para se equilibrar, observando o que parece ser o fim do confronto. Kim encara Nain, e ela pergunta o que ele está fazendo ali, indignada, em seguida questionando se ele é um gangster. Ele parece surpreso com a atitude dela. Kim, de forma sarcástica, diz que ela é a garota mais popular da empresa, mostrando um sorriso malicioso enquanto tenta intimidá-la. Nain, com expressão séria, não se deixa abalar, e comenta que não entende por que ela estaria em um encontro com um perdedor como ele, especialmente tão tarde da noite. Ana está no chão, tentando se levantar, enquanto Nain e Kim se aproximam, deixando claro o confronto que está acontecendo entre eles. Kim, de maneira desrespeitosa, propõe que Nain saia com ele em vez de estar com o outro rapaz, provocando-a ainda mais com sua atitude condescendente. Ele continua as provocações, insinuando questões pessoais e íntimas sobre o relacionamento de Nain, buscando desestabilizá-la emocionalmente. Nain, já irritada, perde a paciência e estapeia Kim, deixando todos ao redor chocados com sua reação decidida. O protagonista, caído no chão, observa Nain com espanto, enquanto Ana, também no chão, faz um comentário sobre a atitude inesperada de Nain. Kim se levanta, furioso com a situação, murmurando um palavrão e exibindo uma expressão ameaçadora enquanto encara Nain. Por fim, Nain toma um tapão na cara. Kang, Ana e Kim trocam olhares tensos. Nain e Ana parecem abaladas, enquanto Kim mantém um olhar frio e implacável. Ana tenta se recompor ao lado de Nain, ainda atordoada pela queda. Kim permanece de pé, olhando para elas com superioridade, enquanto Nain parece prestes a ceder. Ana faz um esforço para se levantar, enquanto Kim ajeita o cabelo reclamando com impaciência. Ele exige ser levado a sério, deixando claro que não aceita desrespeito. Enquanto Kim continua a se mostrar irritado, Nain e Ana trocam olhares apreensivos. Kim exige que Nain seja mais forte, alertando-a sobre o tipo de pessoas com quem está se envolvendo. Ele se aproxima das duas, abaixando-se de forma ameaçadora. Ele menciona que vai revelar algo, deixando Nain e Ana ainda mais nervosas. Ele ri de maneira sarcástica e chama Nain de tola. Nain encara Kim com uma expressão de determinação, tentando resistir, enquanto ele a encara com um sorriso cruel. Kim se levanta devagar, ajustando o terno. Ele mantém o controle total da situação, enquanto Nain e Ana continuam no chão, tentando processar tudo. O Prota, mesmo machucado, se levanta e tenta atacar Kim novamente. Ele é impulsionado por sua vontade de proteger Nain e Ana. Mas Kim o segura facilmente. Kim o derruba mais uma vez, chamando-o de perdedor. Kang sente a dor dos golpes, mas ainda demonstra resistência. Kim pergunta a Kang se ele realmente quer morrer, antes de desferir um golpe brutal em seu rosto, deixando Kang ainda mais enfraquecido. Kim segura Kang pelo cabelo, puxando-o para baixo. Kang grita de dor, mas não desiste enquanto Nain e Ana olham desesperadas. Kang tenta reagir mais uma vez, mas Kim o atinge novamente, criticando sua ousadia. Kang grita para Kim, pedindo que venha para cima dele, tentando proteger as mulheres. Nain, desesperada ao ver Kang caído, grita seu nome, enquanto Ana tenta segurá-lo. Kang tenta confortá-las com um olhar determinado. Kim desafia Kang, enquanto Ana e Nain estão caídas ao fundo, afirmando que está disposto a ir ao extremo. Kang se ajoelha machucado, enquanto Ana grita para ele parar. Kim sorri provocadoramente, declarando que o poder de sua família lhe permite esmagar qualquer um, incluindo Kang. Ana o chama de idiota e pede que pare. Ana grita o nome de Kim, exigindo que ele pare. Kang está ferido e sem reação. Kim começa a pisar em Kang repetidamente, enquanto Ana e Nain imploram para que ele pare. Elas tentam se levantar, mas estão exaustas. Kim insulta Kang, chamando-o de perdedor. Ana pede desesperadamente para Kim parar. Os olhos de Nain mostram raiva e determinação. Kim, ofegante, parece satisfeito. Ana, chorando, se aproxima de Kang. Kim pisa em Kang e o ameaça com sérias consequências se ele cruzar seu caminho no trabalho. Ao se afastar, Kim lamenta sarcasticamente sobre a raridade de uma mulher como Ana e segue sem olhar para trás. Kim dá um último aviso a Ana, exigindo pagamento até o final da semana, ou Kang sofrerá mais. Ana corre até Kang, agora desmaiado, tentando acordá-lo, enquanto Nain observa de longe, imóvel. Ana continua chamando desesperadamente por Kang, implorando para que ele abra os olhos, sem resposta. Ana insiste para que Kang desperte, enquanto Nain observa a cena com expressão fria e distante. Nain observa a situação friamente, enquanto Ana se desespera ao lado de Kang inconsciente, pedindo ajuda para que Nain chame socorro. Ana insiste para que Nain ligue para a emergência, mas Nain permanece imóvel, o que aumenta a tensão. Nain ignora o clamor de Ana e segue seu caminho, o que Ana não entende. Kim conversa ao fundo com Samantha, uma figura enigmática de cabelo curto que aparenta estar ciente de tudo. Ele sorri com satisfação, sugerindo que o plano está saindo como esperado. Samantha devolve o olhar de Kim com um leve sorriso, confirmando que os eventos seguem o planejado. Há um entendimento mútuo entre eles, revelando uma aliança. Ana, em desespero, percebe que Kang não reage e grita por sua ausência de resposta. Ela tenta mantê-lo desperto, mas a situação piora. Nain se afasta e Ana clama por sua ajuda, mas Nain ignora e continua, alheia ao sofrimento de Kang e Ana, sugerindo uma ruptura entre elas. Ana, frustrada com Nain, foca em salvar Kang e tenta pedir ajuda pelo telefone. Kim e Samantha caminham juntos, suas expressões e são frias, alheios ao clamor de Ana. Eles parecem não ser afetados pelo caos ao redor. Samantha lança um olhar a Kim, analisando sua expressão enquanto caminham lado a lado. Ambos focam no que parece ser um plano cuidadosamente traçado. Kim olha ao longe, com semblante sério e focado, como se avaliasse seus próximos passos. Kim sorri sarcasticamente, demonstrando arrogância e evidenciando que se sente no controle. Samantha reage de forma introspectiva, refletindo sobre a situação e sobre a atitude de Kim. Samantha sugere um momento de descontração, propondo que saiam para beber. Kim mantém a expressão neutra, mas considera a oferta. Samantha tenta chamar a atenção de Kim, mostrando um lado mais descontraído, e menciona estar usando algo especial, tentando quebrar a atenção. Suas palavras têm um tom de sedução. Ele mantém o olhar fixo, sem revelar seus pensamentos, mantendo o mistério. Kim considera a sugestão de Samantha e comenta que já estava se sentindo mal, aceitando a ideia de sair como uma boa opção. Enquanto caminham, Kim avisa Samantha para se preparar, sugerindo que pode não ser tão gentil durante a noite. Seu tom é provocador. Samantha sorri e concorda com a atitude de Kim, mostrando que está pronta para qualquer desafio. Os dois caminham pela cidade à noite, lado a lado. Samantha expressa a expectativa pelo que virá enquanto avançam, suas palavras cheias de antecipação. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também um comentário. Comenta aí parte 3 se você quer ver a continuação dessa obra. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal! Tchau!